Olá, caro Benoar! Bom dia, boa tarde! Rabin Yacov com vocês, mais uma vez, na sessão de perguntas e respostas do programa Benoar Brasil. Temos aqui hoje uma pergunta de Pedro Rodrigo Guimarães, ele faz o seguinte questionamento, eu vou ler para vocês. Gostaria de saber a explicação talmúdica do sacrifício de Abrão, porque literalmente parece estranho o Eterno pedir um sacrifício humano, já que o sacrifício humano era pedido por Moloch, e na hora ainda dizer que foi um teste, Deus não é onisciente? Então qual a razão de um pedido tão inusitado? Então Pedro, ótima pergunta, veja bem, eu vou tentar aqui dar a resposta. A palavra teste em hebraico se chama Nisayon, e Nisayon vem da mesma raiz semântica da palavra Nes, que significa um mastro, mastro de navio, mastro de navio, sabe? É alto, lá em cima. E a raciduta, não talmúdica, mas a raciduta explica que o Nisayon, o teste, ele vem para colocar você lá em cima, lá no Nes. Então o teste de Abrão não era para Deus saber se ele ia cumprir, não. Realmente, Deus é onisciente, Deus já sabe o futuro. O teste de Abrão não foi para Deus. O teste de Abrão foi para Abrão, para Abrão poder superar suas emoções naturais e colocar ele no patamar totalmente lá em cima. Então o teste foi para Abrão. E depois disso, o que Deus falou? Ate adate, querer no que mata. Agora eu sei que você é um verdadeiro temente a Deus. A gente sempre não era, ele era. Mas depois desse teste, aí sim ele se tornou temente a Deus mais profundamente. Deus elevou ele num patamar lá em cima. Isso é uma lição que a gente tem que aprender, cada um de nós, gente. Quando você tem alguma dificuldade na nossa frente, saiba que é um teste que Deus está te colocando. E para que esse teste? Para te levar num patamar superior ao que você tem hoje em dia. Quando você tem, por exemplo, problemas com seu marido, problemas com sua esposa, você tem problemas financeiros. Gente, isso é um teste. Deus está te testando, não porque ele quer saber se você vai passar no teste ou não. O teste é para você, para Deus te colocar ali em cima. Então seja forte, ok? Gostou da aula? Clique aqui embaixo, curta o nosso canal, ajude a divulgar, seja um parceiro. Vamos conquistar o Brasil, gente. Brindonho em todo lugar, tá bom? Um abraço, mande sua pergunta e até a próxima, se Deus quiser.